Enquanto a Patrícia trazia essas notícias, a Larissa estava dançando e cantando. Será que ela estava cantando música de quem, hein? Você acha que eu não vi, né? Eu vi, bem. Eu só não vou pedir para os meninos colocarem aqui, porque eu não sei nem se eles gravaram. Mas eu acho que ela estava sendo inspirada pela próxima notícia. Tem cantor sertanejo que está processando uma influenciadora digital. Lá vem polêmica. Essa mulher teria usado o cantor e a esposa desse cantor como exemplos num curso que ensina Segredo das Amantes. Ô Larissa, a gente está falando do casal polêmico, né? E a música que você estava cantando e dançando é dele? Conta aí quem é. É sim, é o amor, né? O Zezé de Camargo e Graciele Lacerda, né? Que agora é a atual esposa do Zezé, como a gente bem sabe. Mas tem aí um passado, né? O seu passado te condena, podemos dizer assim. E ele teve ali, teve ali os rumores que eles foram amantes por pelo menos 10 anos. E aí, a partir disso, a influencer Vanessa de Oliveira, que tem um curso, então, em Caia Verdade, que destrincha os segredos das amantes por aí, que estariam atrapalhando relacionamentos, utiliza o casal, né? O Zezé de Camargo e a Graciele Lacerda, pra poder citar como um mau exemplo, podemos dizer assim, né? Essa questão da infidelidade nos relacionamentos. O cantor e a esposa ficaram sabendo, então, dessa situação e entraram na justiça contra essa influencer, que foi condenada e pagaram uma indenização no valor de 200 mil reais. E aí, essa influencer não ficou calada, Manu, decidiu ir pras redes sociais e falar a respeito. Olha só o que a Vanessa, então, Oliveira, disse. Falou o seguinte, Está mais que claro, não adianta tampar o sol com a peneira, foi, então, que a Vanessa Oliveira disse, depois de receber, então, a intimação da justiça, com o valor de 200 mil reais a ser pago para o casal, referente a esse ato, né? De serem citados durante, então, esse curso que ela, então, ensina para as mulheres, homens, enfim, para quem quer saber, então, sobre os detalhes dos segredos das amantes. E a gente vai acompanhar, inclusive, um vídeo a respeito do caso. Daqui a pouco eu estou de volta para concluir esse assunto. Vamos acompanhar. Falando unicamente a verdade, o fato deles terem sido o quê? Amantes por 10 anos. A Graciela é um caso clássico de mulher que escravocetou o marido de outra e que tirou ela do ambiente familiar e levou para a vida dela. E a indignação deles é que eu tenho um curso chamado O Segredo das Amantes, aonde justamente eu revelo qual é o perfil de mulheres assim e como que eles fazem para escravocetar os homens. E aí a questão é o seguinte, ela não quer o quê? Que o Brasil saiba disso? Está mais do que difundido, está mais do que claro. Não tem mais como ela ser levada por uma sociedade, que a sociedade a olhe como uma mulher padrão que foi casada na igreja no seu primeiro relacionamento. Não tem como. Então, assim, encare a verdade que é a melhor coisa do que ficar tapando o sol com a peneira porque não adianta vocês não quererem que as pessoas falem porque isso já veio a público. E que bom que agora as mulheres podem se proteger de como amantes usam do seu poder de persuasão e fazem técnicas para deixar esses homens escravocetados. Porque, gente, para mim isso é nítido que foi assim que aconteceu. Então, essa foi a fala da Vanessa Oliveira, que é influencer e também ali seria a autora, responsável por esse curso, então, por destrinchar o perfil de amantes. Como a gente bem acompanhou na fala dela, fala um pouco dura até mesmo, né, Manu? Não que nós estamos apoiando a questão de infidelidade, que jamais. Mas, porém, mas cada um seguiu o seu caminho aí no caso do Zezé, né, com a ex e agora casado com a Graciele Lacerda. A gente continua acompanhando para saber que se ela vai pagar ou não esses 200 mil reais para o cantor e para a atual esposa. Volto com você. Ô, Larissa, eu não sei o que é pior. Se é uma mulher de fato que vai fazer um relacionamento acabar e se é amante ou se é a outra cuidando da vida dessa. Você entendeu? Como tu viu o editor chefe. Que conversa de doido isso. Mas, seguimos, então, com as nossas vidas. Obrigada, minha querida. É porque o povo gosta de saber, né? E, claro, a gente traz a notícia, até porque serve de alerta. Porque eu vou falar demais da vida do outro, né? Enfim.